Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Sperlandelli, e aí jovens, eu já começo rachando o big aqui, porque ó, a gente tá numa pegada insana de visejo, tá? Quem tá acompanhando os episódios sabe que o negócio lá tá cada vez mais cabuloso, e hoje eu quero trazer pra vocês Evil Inside, tá? Evil Inside, ele é um sucessor espiritual do PT Silent Hills, também, certo? Foi inspirado também, né, em PT Silent Hills, vamos ver como é que é, tá? A questão de ambientação nesse menu aqui, eu já tô vendo que a parada tá bem da hora, bem bonita, vocês viram que a experiência tá totalmente em 4K, pra ficar bem delicioso, que é que esse terror realista fica muito mais da hora, né? Pelo jeito também tá legendado em português brasileiro, e é o seguinte, dando uma sinopse rápida, breve, a gente controla um personagem, né? Onde esse personagem infelizmente perdeu a mãe, certo? E o pai dele foi preso, não sei porquê que o pai dele foi preso, teve envolvimento com a morte da mãe, não sei, a gente vai saber no decorrer da gameplay que eu ainda nem tive acesso ao jogo ainda, minha primeira experiência aqui, tá? E a gente tem um irmão também, certo? E o moleque tá com saudade da mãe dele, mano, a mãe dele morreu, qual que é a forma da gente entrar em contato com a mãe? É, vamos lá, vamos usar um slot vazio aqui mesmo, primeiro, para uma melhor experiência, jogue com fones de ouvido e apague as luzes, então vocês já entenderam, né? Vamos ver qual é que é Então tá, então agora pelo menos a gente sabe que o pai foi preso porque ele é suspeito da morte da, da Rose, né? Da mãe. Dos jovenzinhos aqui, se eu não me engano, o nosso personagem ele chama... Eu gosto de pesquisar um pouco sobre o jogo que a gente vai jogar, ele chama Mark, tá? A cutscenezinha no começo ali, ela é meio simples, né? Mas ela... Já deixou uma prévia do que a gente precisa entender. Olá? Oi, Mark. É, Mark. Isso aconteceu há muitos meses atrás. Você é melhor? Sim, sim, desculpa. Escute, você está em contato com a vida de depois? Sim. Diga-me o que você precisa. Eu preciso que você faça contato com a minha mãe. Vamos fazer contato com a mãe, né? Não pode deixar a mãe descansar em paz, né, meu irmão? Não pode. Não, tem que fazer. Legal, galera. Então, vamos lá. Eita, pô. Ai, Jesus. Isso era cutscene ainda. Eu achei que já era gameplay. Olha o tabuleiro do Ouija ali. Lembrando, galera, que isso aqui é o prólogo, tá? É o prólogo ainda. O jogo, ele vai ser lançado, se eu não me engano. Depois vocês me corrigem nos comentários. Acho que é dia 25 de março, certo? Ele vai ser lançado para PC. E o jogo já começou, deliciosamente, em 4K. Legal, vamos lá, né? Essa parada de colocar o jogo legendado em português brasileiro aí foi legal, hein, mano? Eu tenho que cuidar do meu irmão mais novo, é aquilo que a gente já tinha falado, né? Que ele tem um irmão e tal. Pra assustar a nós jogando visejo, vai ter que ser cabuloso, hein? Senão... A gente tem um cofrezinho aqui, um baú, né? Mas vamos... Caramba, tá bonito o visual, hein, velho? Mom? Como assim, mano? Jackie? Tá, tá... Tá bem semelhante ali a PT Silent Hills mesmo e Visejo, né? Porque o Visejo tem a babá eletrônica e tal. E é tipo uma babá eletrônica mesmo. Que porra é essa, o quê? Luminária mexendo, mano? Trancado. Ai, Jesus. Uai, aí. Nada, hein, mano? Vamos tentar melhorar na interação dos objetos aqui, né? Ah, a porta lá abriu, mano. Agora que eu vi. Vamos ver o que que pega. Porão, né? Porão é tranquilo, mano. É lugar de muita alegria. Já vai jogar um bilharzão cabuloso aqui. Será que a mãe dele vai querer jogar um bilhar com ele? E aí, mãe? A gente vai ter que falar comigo pra não jogar um bilhar. Eita, porra. A ideia tá bem PT Silent Hills mesmo, né? O corredor de novo, ó. Enfim, porra. Ai, caraca. Miséria. Nossa, sorte que eu ia um pouco pra esquerda aqui, velho. Tá de sacanagem comigo, mano. Fecha mesmo a porta do quarto. Vou até dar uma baixada nesse volume aqui, meu filho. Porque vai morrer do coração. É o irmão mais novo dele, né? Mano, a mãe deixou... E aí, mano? O que eu faço? Agora que hora? 9h59. 9h60, eu ia falar. Não. Eu tô olhando aqui porque eu falei... Mano, quer ver que é 3h da manhã? Não é possível, velho. 9h59, hein? Vem ficar de olho nesse detalhe tudo, né? Porque você é inspirado em PT. Nesses puzzles, essas paradinhas sempre... Ó o relógio. 9h40 aqui. Como assim, velho? Vamos explorar mais a casa, né, meu filho? Eita, o telefone tocando. Fala aí. A porta abriu de novo, galera. Vamos descer. Tem mais alguma coisa aí na cozinha? Esse monitor não tava ligado não, hein, velho. Caraca, mano. Tá cabuloso aqui o negócio. Será que vai existir essa parada de loop infinito na casa? Alguma coisa parecida? Opa. Chamou uma peça aqui de alguma coisa, hein. Eu não sei se por ele ser um prólogo, ele afeta nas questões de interação do personagem. Porque vocês viram que a gente não tem muita interação, né? A gente só tem que fazer... Não vai abrir? Ai, meu Deus do céu. Voltamos a estaca zero de novo. É. Que isso, velho. Vocês viram que a questão de interação aqui não chega nem perto do visejo, né? Mas é bem interessante. Visejo, você pode abrir gaveta, pode fazer tudo. Caraca, mano. Parece que tem uma parada no fundo, tá ligado? Mó... Muito louco. Tá, vamos explorar de novo. Ai, caralho. Que porra é essa? Tá de sacanagem, meu irmão. Ela morreu aqui, mano. Não, ela morreu aqui não, né? Parece que o corpo dela foi encontrado em algum lugar que o pai deve ter jogado, sei lá. Que porra é essa? 165, 40? Que que é isso? Ah, a gente não sabe a senha ainda. Vamos tentar... Naquele... A gente tem algum inventário? Deixa eu ver. A gente não tem um inventário, né, mano? Vamos explorar aqui. Pra ver se a gente acha alguma coisa... Quebracenha, sei lá. A gente vai ter que abrir aqui lá, mano. Senão eu acho que não vai abrir, não. Ai, Jesus. Será que vai ser baseado nisso, mano? Ó, um. Vamos ver. Meia. Tá muito óbvio, né? Mas... Vamos ver. É, não abriu, não. Vamos tentar... 3, 8... 2, 4. Nada também. Vamos ver se a gente acha alguma coisa, né? Relacionada a essa carniça. Será que tem alguma... Uma senha aqui, alguma coisa? Eu peguei aquela parada lá, mano. Mas eu não tô conseguindo acessar o menu. Para a gente dar uma olhada na caixinha lá. Isso aqui tem alguma coisa a ver com os relógios? 9, 5, 9. É... 10, 8. O que será? 9, 5, 10, 8? Vamos fazer baseado no relógio, né? 9... Ah, não vai ter 10, né? Não é também, velho. Alguma coisa. Caraca, onde será que tá essa senha, velho? Opa! Ó, tem uns números aqui, galera. Negócio não vira, velho. 0, 1, 2, 3... Caraca, mano. Não vira. Isso, ó. Ó, a casa. Ahn... Parece que tem mais caminho da casa ali, né, mano? Vamos ver o rosinha aqui, ó. Vai no 2. Ó, 0. Se bem que vai ser o código do... Vai ser os 4, ó. A casa vai ser o 2. A florzinha azul vai ser... O 9, 2, 9. 2, 9, 0... 1? 2, 9, 0, 1? É isso? Vamos ver. Porque tem um lá que não tá dando certo, não, mano. 2... 9... 0, 1. 2, 9, 0, 2? Caraca, mas tem que ser, né, mano? Tem um aqui, ó. Eu não sei se vocês perceberam. Nossa, que confuso pra virar isso aqui, velho. Tem maior confuso, mano. Ó, a casa. Paradinha rosa. 1... 2. A rosinha. A não ser que a gente pegue as cores, né? Mas não vai dar certo. 2. Arma aí que ele vai descobrir. 9. Árvore. Árvore não leva a lugar nenhum. É, não leva a lugar nenhum. Árvorezinha ali leva a nada, tá ligado? Então vai ter que ser, ó. 2, 9. O sol. É, um. Não tem muito, né, mano? 2, 9. Tá. Vamos tentar 2, 9, 0, 1, então. É, 2, 9, 0, 1 eu já tinha feito, né? 2, 9, 1. 2, 9... Não, aqui é 1. Aqui tá certo. 2, 9, 2, 1. 2, 9, 3, 1, dá. 4, 1. Abriu, mano. 2, 9, 5, 1. Jesus. Caraca, que tamanho de chave, velho. É, pra sair fora daqui? Eu não sei se, né? Aqui é o prólogo. Eu não sei se vai ser assim, mas a... É bom, né, mano? Tem um... Um menosinho de item, as paradas todas, pra ficar legal. Acho que o trenzinho tava no rumo daquela porta lá. Acho que vai... Vai ser mais ou menos ali, hein? Olha lá. Tô te falando, meu irmão. Lar do Cilar. Ela tava andando aqui, né, mano? Olha, aqui dá o mesmo rumo da parada. Tem mais uma peça aqui. O que é isso aqui? Uma peça do sol aqui também raspada, bem rasta. Ah, a porta só abre quando a gente pega a peça, né? Ah, que brincadeira. Evil Inside. Caraca, mas é... Bem pequeno, né, mano? Bem pequeno. A gente, acho que resolveu bem rapidinho a parada, né? Eu imaginava que a beta, o prólogo, seria um pouco maior, mas... A ideia é boa, tá? A ideia é boa, apesar de não ter aqueles gráficos muito, muito, muito realista, que é o Viseige. E o PT Silent Shills, a ideia é boa, tá? Vamos ver, né, o que que a gente vai ter no dia que ele lançar. Ele chega no dia 25 de março, tá? No PC. Eu não sei, assim, ó... Como que vai ser? Lógico que vai... Provavelmente vai mudar muita coisa do jogo completo, mas eu senti falta do menu, né? A gente não tem acesso ao menu ali, muita coisa. A trilha sonora do jogo, assim, os efeitos de fundo é bem louco, tá ligado? Dá pra gente dar um medinho cabuloso ali, hein, mano? O negócio é bem, bem sinistro. E a gente vê uma semelhança gigantesca com o PT Silent Shills, principalmente nesse puzzle de rodear a casa ali e ficar no mesmo cenário, tá ligado? É muito semelhante, né? Essa parada da babá eletrônica de bebê, né? Essas paradas é bem semelhante ao PT também e ao Visejo, né? Bem da hora mesmo. Enfim, jovens, eu espero que vocês tenham gostado, tá, mano? Demo curta, né? É um prólogo, né? Isso aí do Event Side. Tamo junto. Grande abraço. Valeu. Falou, falou, falou.